Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada recusada Você na rua e eu em casa Naquela dada, usando nada Não é meia, hoje a gente larga Que que é larga, não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra estregada Que que é larga, não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregar a caba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa a varada na raba Tapa, 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 Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara Usando nada, não é a meia Hoje a gente larga Vem pra largar ou passar a noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Quem quer largar ou passar a noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta coração Vai 蛇, ah, ah, é Mistela, né É listen, a sensação É o Paulo Pist É o Paulo Pist Fazendo de vó Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Aidele, ba Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba A minha força coração, ba Ah, ah